Olá e sejam muito bem-vindos, sou o AkiGalé, bem-vindos de volta a mais um episódio de Kingdoms Beborn aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vou pedir pra vocês já descer, deixar aquele like e se inscrever no canal, porque cara, desce aí e deixa o like agora, senão você vai acabar esquecendo. E isso faz muita diferença pra série continuar aqui, pra essa campanha continuar aqui pra gente, tudo bem pessoal? Pessoal, é o seguinte, no último episódio, não sei se vocês estão lembrados, mas nós conquistamos Stormheim aqui, né? Que era esse cara aqui, que tava mexendo no saco desde o início, nós viemos aqui, demos uma tunda nele e nos transformamos nos vassalos dele. E também, nós começamos a atacar essa cidade menor aqui, né? Eu esqueci como que é o nome, tem um nome... É cidade menor mesmo, tá certo? Nós conseguimos atacar essa cidade menor aqui, estamos conquistando ela também, eu quero ver como que isso aqui vai funcionar. Lembrando que isso aqui é uma conquista e não um Raze, né? Raze provavelmente seria apagar esses caras do mapa aí. O que eu quero fazer nesse episódio, pessoal? Eu tenho algumas... Alguns objetivos aqui, tá? Primeira, deixa eu fazer uma coisa aqui, senão eu vou acabar esquecendo, pessoal, porque eu já esqueci de fazer isso no outro episódio. Cadê o armazenamento, a produção de arroz, na verdade? Produção de arroz, eu vou tirar isso aqui pra ser infinito, tá? Tô fazendo bobagem, né, pessoal? Eu quero... Eu poderia manter aqui em 1999, mas eu posso simplesmente clicar aqui e deixar ele produzir o máximo que ele puder também. Então eu vou clicar, eu não quero limitar a produção de arroz agora nesse momento, que isso aqui vai ser importante. E por que o arroz vai ser importante pra gente, pessoal? Nesse episódio, eu quero, obviamente, terminar relações externas, isso é uma das paradas que eu quero fazer. Mas eu quero também começar a nossa produção de sushi, tá certo? Então, sushi aqui vai ser a maior produção que a gente tem. Se der certo, a gente ainda faz pesca em alto mar, pra aumentar a pescaria e tudo mais. Porque peixe também vai ser um problema, a gente não consegue pegar tanto peixe. Inclusive, a gente não tá conseguindo nem suprir a nossa necessidade de peixe aqui. Peixe vai ser um problema mesmo, tá? Mas o principal é isso. Nós queremos colocar aqui a produção de peixe pra gente, tá bem? Então, vamos lá. Vamos deixar a coisa rolando aqui. Eu não preciso produzir nada desse lugar. Não preciso produzir estatísticas nem nada. Isso aí, por enquanto, tá tranquilo. Uma das coisas que seria interessante seria construir essa loja de cartas, né? Vamos construir a loja de cartas aqui. Acho que eu vou construir a loja de cartas aqui, galera. Eu gosto dessa ideia. Vamos demolir isso aqui. Molha isso aí, perfeito. E agora eu coloco a loja de cartas aqui. Vocês vão ver o que é a loja de cartas, tá? A loja de cartas, na verdade, vai ser bem útil pra mim. Assim que ele estiver construído... Ah, inclusive já construiu. A gente vem comprar cartas, pessoal. E daí, com grana, eu consigo comprar algumas cartas que seriam bem difíceis de pegar. Por exemplo, essa sem pressa aqui. Eu recebi uma carta coringa a cada rodada. Nós poderíamos pegar essa aqui, gestão de água na fazenda. Poderíamos pegar essas cartas aqui que nós gostamos de aumentar a produção, tá vendo? Então, agora eu posso comprar elas. Isso aqui é muito bom. Inclusive, tem um combo muito legal que vocês me contaram, né? Que é o seguinte. Que é esse combo de produtividade... Ah, não. Ele não tá aqui. Ah, que pena. As cartas não estão aqui. De consumir menos recursos, com certeza, é bom. Mas tem um que faz produtividade por felicidade, tá? Que é bem interessante. Inclusive, aqui no comércio, nesse momento. Quase não tem arroz dessa vez, né? Mas vamos vender. É porque eu tenho bastante outras coisas. Vamos vender esse arroz aí. E aqui eu tenho... Cara, eu tenho bastante minério de ferro. Mas eu não quero vender minério de ferro, não. Minério de ferro tá muito baratinho. Pedra, talvez? Pedra tá bem caro, né? Tá, vamos vender pedra aqui. A gente vai fazer uma grana com as pedras. Ok. Vamos fazendo dinheiro enquanto isso, né, galera? Galera, é o seguinte. O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Tem uma carta... Deixa eu ver se eu tenho ela por aqui. Essa aqui é de produtividade. Não é essa. Sustentabilidade menos recursos. Essa aqui, ó. Mais 20% de felicidade no trabalho. Mais 15% de produtividade. Essa carta aqui é insana. Só que ela comba muito com uma que aumenta a produtividade. Baseado na felicidade do lugar. Tá? Ó, conquistamos o lugar. Esse lugar aqui também tá conquistado. E ele tá me dando ali um pouco de tributo, né? Praticamente nada. Mas tudo bem. Eu consigo construir ali? Acho que não, né? Provavelmente não. Certo? É, com certeza não. Porque o território não é meu. Mas enfim. Tá aí. Esse tributo é praticamente nada, né? 6.9. Não faz diferença nenhuma. Mas tudo bem. Tá conquistado ali. Ah, eu tinha uma carta, galera. Ela tá em algum lugar. Acho que é aqui. 20% de produtividade. Aqui, ó. Cada 1% de produtividade, cada 1% de felicidade acima dos 60 dá 1% de produtividade. Isso aqui é insano. Eu vou tirar isso aqui daqui. E eu quero colocar esses caras. Poderia ser na cervejaria, mas tem um lugar onde eu tenho a paixão colocada. Deixa eu achar ela aqui, pessoal. Na real, até já achei, né? Justamente aqui no Ferreiro, ó. Eu tenho o paixão colocado aqui, tá vendo? Que dá 20% de felicidade. E eu tenho a sustentabilidade aqui que consome menos recursos também. Mas ao invés de consumir menos recursos, eu poderia colocar a motivação aqui. Porque a cada 1% de felicidade a mais dá 1% de produtividade. Só que esse cara aqui já tem 90% de felicidade. Então é 30% de felicidade a mais, pessoal. É muito insano isso, tá? É muito insano. 3 imigrantes. Aceita os imigrantes aí. Inclusive, né? Falando nisso. Cada 1% mais 1. Ok? Vem isso aqui pra mim. Deixa eu devolver isso aqui pra cá. Motivação. E aqui na loja de saquê. Cadê ela? Cadê? Loja de saquê. Tá aqui. Eu tenho 20% de produtividade. Não é a melhor. Eu vou botar a motivação aqui. E vamos ver se eu consigo comprar a carta. É, realmente não tem. Só tem a de manutenção, de produtividade e a menos recursos. Tá, então peraí. Então, nesse lugar aqui, ao invés de eu deixar essa motivação aqui, eu vou colocar a motivação aqui. Pronto. Não, não, não. Eu tô fazendo bobagem. Meu Deus. Vamos lá. Produtividade, motivação. Agora tá correto. E aqui... 20% de felicidade. É paixão que eu quero. Produtividade, sustentabilidade ou motivação, né? Vamos pegar aqui em sustentabilidade. Cara, peraí. No saquê, motivação. Agora eu quero paixão lá. Perfeito. Então a galera que trabalha aqui vai ficar sempre muito feliz. E com essas aqui eu quero um livro de produtividade, eu acho. Não, vamos pegar sustentabilidade, porque sustentabilidade, dependendo do lugar, vale muito a pena. Nesse lugar aqui, é bom colocar produtividade. Aqui definitivamente não é um lugar de sustentabilidade. E por enquanto é isso, né? Acho que por enquanto é isso, pessoal. Terminamos a nossa pesquisa ali. Vamos justamente lá na árvore tecnológica de novo. Nós terminamos as relações externas, né? Eu quero pegar a barra de sushi. Barra de sushi eu preciso do criador de ameixa. Agora a gente chega lá. Nós desbloqueamos a embaixada. Ganhamos uma carta de embaixada aqui. E eu peguei uma carta aqui de produtividade também, pessoal. Porque eu preciso colocar ela no carvão, tá? Carvão tá sendo um problema aqui pra gente. Então seria bem interessante conseguir produzir mais carvão aqui. Esgotamento por motivo, produção por estação. Hum, tá. E aqui a gente tem um livro de sustentabilidade. E esse livro de sustentabilidade talvez fosse interessante. Cara, colocar no alfaiate não é má ideia. E colocar no ferreiro também não é má ideia, tá? Vou colocar aqui porque a gente vai diminuir ainda mais a utilização aqui de madeira e tal. Deixa eu ver aqui como que a gente tá. Aqui, eu já tenho dois sustentabilidade. E diminui muito o consumo de madeira. Estou bem preocupado com o consumo de madeira, pra ser muito sincero. Cara, aqui também consome carvão, né? Vamos colocar aqui. Porque isso aqui diminui pra cinco. Aqui é quatro. É, vamos diminuir o uso de carvão aqui. Carvão sempre é interessante diminuir o uso, tá? Porque carvão é complicado, pessoal. É complicado manter a produção aqui. Isso aqui já tá na máxima evolução. A galera também não gosta daqui. 50% de felicidade aqui. Talvez eu precisasse de uma carta de felicidade ali, mas eu não tenho. Aumenta a produtividade ou consome menos recursos? 50% de produtividade para a fundição se a cidade tiver mais de mil carvões. Não é isso que eu quero. Eu gostaria de produzir mais carvão. Dá 20% mais calor. É, realmente eu não tenho nada aqui que poderia me ajudar. Tudo bem. Mostra a ave tecnológica e agora vamos pra sushi. Perfeito. Vamos ainda, pessoal? Ah, obrigado. Quero comprar um criador de ameixa? Acho que não. Se a gente quiser, depois a gente compra. Embaixada. Isso aqui é muito grande pra gente colocar em algum lugar. Ah, isso aqui deve ser construído na cidade de outros jogadores. Ah. Então vamos construir essa embaixada, pessoal. Aqui. Vamos construir uma embaixada aqui. Inclusive aqui, ó. Dá certinho, ó. Pum. Construí-la aí. Legal. Construído com sucesso nas terras estrangeiras, você detém o direito de demolir esse edifício, ok? Então tô ganhando mais 5 de qualquer coisa ali. Eu posso aprimorar o investimento em estrangeiro. Levar o 120% do seu recurso após dois anos. Vamos colocar isso aí. Aprimorar a rede de hotéis. Ganhar dinheiro na receita, igual a 20% da receita dos hotéis da cidade que você construiu. Tá? E aprimorar a sinergia na vizinhança. Se tivermos quarteirões estrangeiros nessa cidade. Tá, coloca aí. Não sei o que isso quer dizer, mas a gente tem grana, então vamos fazer essas construções aí. Aumentou a construção aqui pra mim? Posso construir casa aqui agora? Não me parece, né? Não me parece. E eu não posso construir nada a partir daqui. Então, não entendi. Enfim, depois a gente dá uma olhada com mais calma pra que serve aquilo ali, pessoal. Tem o comércio, eu tenho aquilo ali. Pra comercializar. Pra mandar presente. Dá pra fazer diplomacia. Declar amizade aí. Casa filho. É nóis, tá? Somos super amigos agora. Ok. Falando nisso, comércio. Hora do comércio. Aparentemente a gente tá sem arroz. 500 arroz só? Isso é estranho. Eu nunca tive com tão pouco arroz. O que nós vamos comercializar dessa vez, pessoal? Comercializar tijolo. Tijolo vai dar uma bela grana, né? Dá bastante dinheiro aqui. E nesse aqui, nós vamos comercializar arroz mesmo. Talvez saquê. Saquê com arroz. Solta. Vamos fazer dinheiro dessa forma, né? A gente tá fazendo muito dinheiro, então, bem tranquilo. Deixa eu ver como é que estão as construções aqui. Construímos isso, construímos isso. Muito interessante. Nós podemos despousar isso aqui e isso aqui. Tem essas casas aqui que nós precisamos evoluir elas. Vamos evoluir elas. Pra elas gastarem menos recursos. Você também vai aprimorar a lareira. E você também vai aprimorar a lareira. E você, lareira. E você, os dois aprimoramentos aqui. Perfeito. O que eu vou fazer aqui a mais, pessoal? Eu vou construir mais algumas casas aqui. Vamos construir mais casas nesse ponto aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Porque nós vamos precisar de muita gente trabalhando nesse lugar aqui. Vamos trazer isso aqui pra cá. Perfeito. Mostra a árvore tecnológica. E nós já temos a barra de sushi. Eu gostaria de pesca em alto mar. Pra isso eu preciso de chá verde. Vai saber por quê. Compra a barra de sushi aqui, com certeza. E esse esquema de produção, inclusive. Ah, ele não faz barulho. Então é um esquema que a gente pode colocar aqui no meio. Que ninguém vai reclamar. Isso é interessante. Eu tenho espaço pra ele nesses cantos aqui. Na verdade, não tem. Vamos botar aqui mesmo. Pelo menos o Pipi parece que ele não se incomoda, né, pessoal? De estar ali no meio. Eu vou colocar lá porque ali tem uma movimentação maior de pessoas, tá? Agora aqui, pessoal, seria interessante nós começarmos a pensar... Deixa eu até colocar a carta coringa aqui. E vamos buscar a biblioteca, tá? Uma bibliotecazinha aqui. Por quê? Porque, eventualmente, pessoal, eu vou expandir isso aqui a mais, tá? Deixa eu ver. E parece que ele ocupa exatamente o espaço de uma casa, né? Então, esse cara aqui não me parece uma má ideia. Na verdade, eu gosto. Tá? Consegui uma biblioteca aí porque vai me ajudar a tirar mais coisas dessas aqui. E outro cara que seria interessante seria o mercado. Tá? O mercado aqui, a galera vai ficar feliz, né? Agora o mercado, ele ocupa um belo espaço. Talvez aqui, assim. Não gostei. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer pra encaixar isso aqui perfeito, galera. Me dá um segundo. Pessoal, acho que nesse caso aqui eu vou colocar esse mercado... Aqui. Ou aqui também daria... Colocar aqui porque daí eu tenho um espaçozinho a mais ali em cima. E eu estou pegando todas as casas, né? Poderia ser de costas assim também. Poderia ser de costas assim também. Eu gosto. Ah, assim de costas ele não pega lá em cima. Interessante. Então, tem que ser aqui mesmo. Ok. Aqui ele pega essa casa aqui. Que era o que eu tava tentando fazer, tá? Legal. Então, deixa eu já passar a estrada aqui. E aqui pra cá, certo? Perfeito. Então, temos... A gente vai ter todos os tipos de serviço aqui, né? Basicamente. E eu tô expandindo essa região aqui justamente porque eu quero expandir essas fazendas aqui. E nessas fazendas não é repolho. What the hell? Permite o cultivo de uvas. Por que raios de motivo eu não consigo plantar uva aqui? Aqui tá escrito uva. Videiras. Por que que aqui não está? Oh, no. Ah! Deveria ser uva aqui. What the hell? Não, tem alguma coisa errada. Vamos demolir isso aqui. Tá errado. Não aceito. Tem que ser uva. Ah? Tem que ser uva. Vamos lá. Não parte de armazenamento, pelo amor de Deus. Isso aqui tem que ser fazenda. Mostra a arte tecnológica e vamos com pesca em automar. Perfeito. A gente tá indo rápido até. Pega o cultivador de chá aí também. Cara, não vai mesmo. Deve ser porque a maior parte está fora do ângulo aqui. Provavelmente é isso, pessoal. Vamos demolir isso aqui de novo. E vamos justamente pegar a fazenda. Vamos colocar ela até aqui assim. Até aqui eu acho que a maior parte tá dentro, certo? Me parece, pelo menos. Talvez até aqui que é... Até aqui vai. Até aqui é certeza. Até aqui vai. Então a maior parte da fazenda tem que estar dentro da área aqui da uva. Tá tranquilo. E nesse espaçozinho aqui... Cara, até posso plantar outra coisa aqui. Não dá nada. Faz o plantinho aí de repolho mesmo e boa. Ah, ok. Vivendo e aprendendo, né? Aqui a gente não teve problema com isso. Mas é porque toda grande área aqui também está na parte de plantio de arroz. Então a gente conseguiu plantar arroz em todos esses lugares. Legal, galera. Então deixa aí nossas fazendinhas. Eu vou inclusive despausar isso aqui. Casa longe demais. Tem algumas casas aqui construindo. Eu provavelmente vou precisar de madeira. Mas madeira tá tranquilo. Uma coisa que eu realmente quero fazer é trazer mais felicidade aqui pra mina de carvão, tá? Provavelmente nossa produção de saquê está bem forte. Me parece que está. Agora nossa produção de arroz não está das melhores. Não, está sim. Eu tenho 2k de arroz ali. Tá tranquilo. Vamos pegar o comércio aqui. Inclusive vamos vender arroz. Vamos vender arroz aqui. Vamos inflar o preço do arroz aqui de novo. Colocar bastante arroz aí no mercado. Tranquilo. Fizemos uma grana. É importante manter esse fluxo de dinheiro aí, né, galera? E aqui em unidades vamos pegar uma cavalaria samurai. Não há recurso. Eu preciso de 133 ferros. What the hell? Os caras aqui custam 133 ferros, galera. Não dinheiro. Oh, no. Tá. O ferreiro. Daria pra gente aprimorar? Não dá. Ele tá com o livro de sustentabilidade. Seria interessante ter outro livro de sustentabilidade, vou ser muito sincero. Talvez produtividade? Já que é um ferreiro só. Cara, esse de paixão ele tá no lugar errado. Ele não deveria tá aqui no alfaiate. Tem paixão e motivação aqui. Aqui tem paixão, mas não tem motivação. Só que a galera já fica feliz aqui. 15% de produtividade. Falta de motivação, né? O estranho é esse. Falta um livro de motivação. E, infelizmente, o livro de motivação não é um que eu compre. Eu jurava que ia dar pra comprar. Que tristeza. Criador de cannabis, de café, de outras tranqueiras aí. Cacau, etc. Algodão. Ah, criador de algodão me interessa, tá? Porque daí a gente pode fazer uma indústria bem forte. De roupas. Vamos mostrar a atualização agora. E aqui nós poderíamos ir pro mosqueteiro, talvez? Será? Ah, aqui eu quero requer a era de engenharia, né? Isso aqui aumenta a pecuária. Reconstrução. Arbusto. Não me interessa. Tecnologia agrícola. Melhoria de pedreiras. inventar de cartas. É, essas outras tranqueiras aqui, realmente, nada me interessa. Compra essa carta aqui da pescaria, por favor. Beleza, beleza. E vamos aqui, justamente, na árvore de tecnologia. Vamos habilitar aqui, pessoal. Talvez rota comercial. Fundição de ouro. Vamos habilitar o armazém. Acho que faz sentido. Quem sabe a apicultura depois. Mas o fato é, agora nós temos o porto de pesca em alto mar. E nós gostaríamos de utilizá-lo, sim, tá? Vamos ver aqui se daria pra colocá-lo aqui em algum lugar. Não me parece que dê. Aqui ele cabe, né? Olha o lugar excelente. Vamos achar aqui, galera. Me dá um segundo. Pessoal, eu tô achando que eu vou colocar ele aqui mesmo. Já vou mostrar uma coisa pra vocês. Três imigrantes. Pega aí produtividade, manutenção, etc. Cara, nesse caso aqui, pega... Pega produtividade. Tá tranquilo. Vamos construir esse cara aqui mesmo. Inclusive, deixa eu colocar a estradinha pra cá. Assim tá ótimo. O que que acontece? Eu acabei comprando esse tilem aqui. Justamente pra gente ter esse melhor acesso no mar aqui, tá? Não dá nada. Por enquanto, eu nem vou construir pra lá. Eu iria construir se o acesso fosse legal. Mas eu não achei nenhum acesso legal. Então, a gente vai trabalhar com esse pescador de alto mar aqui mesmo, tá? A gente tem agora o chá verde. Mas chá verde, por enquanto, eu não quero trabalhar. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais construtores, tá? Coloca aí seis pessoas trabalhando na construção, porque tá lento o negócio. Uh, a gente tá sem medicamento. Cara, será que essa construção aqui, na verdade, não deveria ser erva medicinal? Acho que faz sentido. Inclusive, eu vou tirar aqui o limite de produção de erva medicinal pra gente não ficar sem medicamento de novo. Vou vender um pouco de arroz aqui. Arroz tá bem barato, né? Mas vamos continuar fazendo a venda do arroz aí. Já que é a nossa principal produção. E assim a gente vai sempre mantendo uma reserva de dinheiro ali, caso a gente precise dela. Uh, já temos videiras, ó. Maravilhoso, galera. Gerenciar armazenamento aí. É, não. Na real, pode deixar tudo. Não vou modificar isso aqui, não. Por enquanto, isso aí tá tranquilo. Uma coisa que eu queria fazer é justamente aqui no ferrero aumentar a produção daqui. E na carvoaria, também aumentar a produção aqui. Legal. Assim que possível, eu quero aumentar a felicidade da galera lá também, tá? Talvez faça sentido tirar isso aqui e colocar lá mesmo. Isso aqui é um combo excelente, né? A gente vai ter saquê pro resto da vida aqui. Wow, a galera já tá sem casa? Uau. Tem umas casas tentando ser construídas aqui. Vamos colocar mais umas casas aqui também, galera? Vamos colocar mais umas casas aqui também, tá? Cabe casas aqui? Não, mas aqui cabe. Vamos colocar uma aqui. Aqui. E... E aqui. Aqui. De novo, né? Eu tô tirando o espaço da... Do... Do linhador aqui e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos pegar aqui agora justamente rota comercial, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente pega o construtor. Pessoal, tem um monte de construção aqui empilhada, mas as construções não estão acontecendo, tá? Inclusive, vim até olhar aqui, ó. O esquema de sushi tá sendo construído só agora. Então tem várias construções aqui pra fazer. E eu tenho um problema com isso que é o seguinte. Nós precisamos ainda construir casas. Tem uma galera aqui que tá sem casa e tá reclamando por isso, tá? Então, isso tá bem complicado. Nós precisamos aqui de pelo menos mais uma casa pra realmente fazer as coisas funcionárias. A videira aqui finalmente tá sendo construída, né? Tá funcionando aí. Tem uma galera trabalhando nela já. Então tá tudo muito maravilhoso nesse sentido. E aqui, os... O que que foi? Pontos de aprimoração desbloqueados usando melhoria de eficiência, ao menos a população, pra ganhar mais aquilo ali. Ó. Depois eu tenho que descobrir como que a gente usa esses pontos aí, galera. É uma coisa que eu realmente não sei. Se alguém souber, deixe aí nos comentários que vai me ajudar. Mas o fato é, eu quero que o sushizeiro aqui fique pronto. Cadê ele? Aqui. Barra de sushi. Ah, posso aprimorar a técnica. Técnica de preparação, dá 15% de produtividade. Estúdio de culinária, ele dá mais 1% daquela parada ali. E tem aprimorar a cidade de sushi, que ganha aquilo ali por cada sushizeiro que nós tivermos. Tá, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui. Me parece interessante. Usar peixe local, usar peixe de águas profundas. Dá diferença, será? Sinceramente, não sei. Seria interessante que a gente tivesse alguns esquemas de produção e tudo mais aqui, né? A gente faz bastante sushi, na verdade, com pouco peixe e pouco arroz. Isso é bem interessante. Bem interessante. Isso aqui faz 2% de produtividade e cada 1% de felicidade média acima de 75. A gente não tem muito acima. Isso aqui simplesmente dá 15% de produtividade. A 15% de produtividade me parece interessante. Coloca aí. Tem mais alguma coisa aqui, não me parece, ok? Aqui em cima eu tenho a taverna que eu posso colocar um pouquinho mais de custo nos serviços. Eu tenho 3 visitantes, qualidade de serviço, 96. Se eu aumentar aqui eu vou pra uma qualidade de serviço um pouquinho maior. Eu acho que isso tá ok. Acho que eu não preciso. Bom, galera. Pelo menos o sushizeiro, ele tá aí, né? Eu quero ver a primeira produção aqui. Como é que vai ser isso? Eles estão tentando produzir aqui. Eu quero ver como vai ser isso. O trabalho concluído, 64%. Vamos ver como é que vai ficar na hora que ele produzir. Eu quero ver que tipo de luxo, que tipo de nível de luxo aqui que nós temos pra esse sushizeiro aqui. Ah, ele simplesmente vai pra comida. É simplesmente uma comida. Tá, entendi. Isso aí simplesmente é uma comida. Pra mim que era algum produto de luxo, mas não é. Ele conta somente como comida mesmo. Interessante. Cara, tá faltando muito medicamento aqui, né? E isso me faz pensar o seguinte. Isso aqui deveria ser erva medicinal mesmo. Talvez só aquilo ali de erva medicinal não tá dando certo. Nesse momento, nós temos bastante casa. Então tá tranquilo. Prioridade de emprego. Tá tranquilo também. Daria pra treinar mais unidades aqui. Eu quero treinar uma dessa. Falta ferro aqui. Aparentemente, produzir ferro não é o forte. Cadê? Aqui, o ferreiro. Ele já tá com o nível de sustentabilidade. Será que vale a pena comprar uma carta aqui? Vamos comprar, galera. Não estamos fazendo nada. Compra aí a de produtividade. Obrigado. Cancela. Essas cartas estão ficando cada vez mais caras, né? Bota aí o de produtividade. Pronto. Vamos produzir mais ferro aqui de... Pera, coloquei no lugar errado. Não, coloquei no lugar certo. Vamos produzir mais ferro aqui. Tá, mas isso aqui é ferramenta de ferro. Tô colocando no lugar errado. Ah, eu tenho que colocar aqui, ó. Produtividade. Exatamente aqui, na fundição de ferro. Agora sim. Na fundição de ferro, isso aqui vai aumentar coisas que a gente não quer. Mas isso aqui, pelo menos, aumenta a produtividade das barras de ferro. Que é o que eu preciso, né? Primeiro que a gente tá consumindo barra de ferro em outro lugar. Meu Deus, eu preciso comprar ervas medicinais. Ah, se bem que agora a minha produção tá acontecendo. Eu não vou comprar, não. Vou vender aqui um pouquinho de arroz. Coloca aí. Cara, vamos comprar ervas medicinais, vai. Comprei. Vamos parar de apanhar isso aí. Não vale a pena. Terminamos aqui, justamente, o armazém. Seria interessante terminar aqui em engenharia, né? Requer 30 casas nível 4. Eu só tenho 18. Tá, isso vai demorar um pouquinho. Vamos pegar a apicultora aqui. Eventualmente nós vamos precisar. Como que tá de erva medicinal? Tem bastante. Tem uma galera que provavelmente vai usar essa erva medicinal pra se curar. Eu espero. Aparentemente a doença tá se espalhando. Isso aqui é repolho. Não, aqui é videira, por favor. Thank you. Provavelmente vamos precisar de algumas casas aqui ao redor. Daqui a pouco a gente faz isso. Talvez, inclusive, faça sentido comprar esses dois tiles aqui. Vou adicionar eles já, vai. Não vou fazer nada. Quando der pra... Quando precisarmos usar, a gente já usa. Talvez fosse interessante, inclusive, colocar mais algumas casas pra esse lado. Deixa eu pensar, galera. E cabe... Cabe uma casa aqui, hein? Só que não cabe outra aqui. Aqui cabe, mas aqui não caberia, tá vendo? Talvez assim. Também não. Ok. Coloca uma aqui também. Pronto. Assim daria. A galera tá construindo a fazenda aqui. O que tá ok, hein? Eu... Me agrada isso. Eu vou construir algumas casas aqui mais próximas. Justamente pra gente ter casa próxima dessa videira aqui. E começarmos a trabalhar nelas também. Se você reparar, nesse momento a gente não tem trabalhador pra elas. Então isso é um problema. Deixa eu ver. Arvite tecnológica faz fábrica de remédio. Isso vai ser bem importante pra gente. Eu quero apicultor? Não. Apesar da gente ter pesquisado, eu não preciso dele. Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu realmente espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente volta. Então, estamos fazendo o nosso sushi, que era o meu objetivo. No próximo episódio a gente se concentra em fazer os remédios, tudo bem? Mas pra eu ter vocês comigo. Um abraço, Tuaca. E até a próxima. Tchau, tchau.